Em meio às lutas, às adversidades deste mundo, hein, meu irmão? Não vamos olhar para o problema, não. Que problema, todos nós estamos do jeito, ah, o problema não vem até a gente. Mas o problema é que você não deve chegar e se curvar diante do problema, não. Saber que há um Deus que tudo pode. O Salmo 121 está escrito. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ei, Deus é maior que o tempo no meio do teu problema, meu irmão. Só entregue na mão do Senhor e persevere esperando no Senhor. Porque no tempo do Senhor, o Senhor vai realizar o que almeja o meu e o teu coração. Como a igreja do Senhor, como eu ouvi a palavra de Deus, amado. Como eu ouvi a palavra, a Bíblia diz que bem-aventurados os que ouvem. Vai bem-aventurados ainda são os que ouvem e as praticam. Louvado Senhor, meu Deus. Deus ama a todos. Deus não faz acepções de pessoas para a salvação. Ah, não vou para a igreja não, porque eu faço isso. Mas a vida, meu irmão, que a luz te ama. Ele quer mudar a tua história, quer perdoar teus pecados. Você é importante para mim, amém? O Salmo 12, maravilhoso Deus, meu Deus querido, Deus amado. Eu quero ser querido a ti, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Graças te dou, Senhor, por este lindo dia que Deus nos concede. Meu Deus, em nome de Jesus, vai adentrando entre os lares na manhã deste dia. Com a tua graça, meu Deus. Vai convertendo almas para o teu reino. Em nome de Jesus, meu Deus, toca no coração de cada pai, cada mãe, cada filho. Em nome de Jesus, meu Deus, visita ali nos leitos ocitais, nas almas de enferma. Com a tua mão poderosa, misericordiosa, se tu quiser, na manhã deste dia, vai tocando na enfermidade. Vai tocando nos ossos, no pulmão, no fígado, na próstata, no câncer, em toda dor. Senhor, em nome de Jesus, visita, pai, também nos presídios apenados. Que um dia, meu Deus, aquelas almas tenham a oportunidade de ouvir a palavra do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Meu Deus, tome em tuas mãos a vida de cada um. Cobre eles com o teu sangue, o guarda, o livro e o protege. Ó, Senhor, em nome de Jesus, tome em tuas mãos a nossa cidade de Tapipoca, o nosso estado do Ceará, o nosso Brasil. Tome em tuas mãos as nações cuja tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o seu Deus. Em tuas mãos eu entrego a vida do nosso prefeito. Em tuas mãos eu entrego a vida do nosso governador. Em tuas mãos eu entrego a vida do nosso presidente. Ser com cada um, meu Deus, com os deputados, com os senadores, com os ministros do TSE. Meu Deus, eu glorifico a Deus por nós sermos brasileiros, uma nação forte, uma nação solidária, uma nação com um povo pacato, um povo trabalhador. Eu glorifico a Deus por, oi, meu Deus, ser um brasileiro, ser um cearense, ser um Itapipoca e nisso eu te glorifico, meu Deus. Por tudo que o Senhor tem feito no meio de cada um de nós, por tudo que o Senhor irá fazer no meio do seu povo. Porque tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és benigno, tu és amor, tu és paz, tu és piedoso, misericordioso e justo. E nós te amamos, ó Senhor. Perdoa, Pai, nossas falhas, nossos pecados, nossas ofensas. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, que te adora, Espírito e em verdade. Em nome de Jesus, continua usando a tua misericórdia para que todos nós. Graças a Deus em tudo, assim, Senhor Deus, que eu oro crendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos à casa do Senhor, meu amado. Eu rogo a Deus que um dia você sinta essa presença maravilhosa, essa alegria de servir ao Senhor. Porque o dia de Jesus vai aguentar, meu irmão. Jesus te ama, amém. Deus abençoe e salve do Pai. Irmão Giovanni, aqui, ó, servo de Deus, tirando o seu tempinho do frigorífico para fazer as orações para o Senhor hoje. Ao vivo, para todo o Brasil e Itapoca, Ceará. Irmão Giovanni, servo de Deus, Itapoca, Ceará. E um bom dia para todos vocês. Itapoca, hein. Estamos aqui com o Benedito Bolo, Benedito Bolo. O Senhor aqui é diferenciado. Gerardo Madeira do Queijo. Tudo ouvindo aqui a oração do irmão Giovanni, servo de Deus. Vamos que morreu para o mundo, nasceu para Jesus. É show, papai. Ao vivo e atores aqui com o irmão Giovanni. Boca, Ceará. É, abraço. Show, papai. Hoje é Rio e atoreço, Ê